Música Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto do deputado Alain Lopes para que o presidente e vice-presidente eleitos para o Conselho Estadual de Educação possam ser reconduzidos aos cargos por um período máximo de dois anos. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. E o Rio pode ganhar um programa de apoio à saúde mental para mães ou responsáveis de pessoas atípicas, ou seja, que cuidam de crianças ou adultos com alguma deficiência. O programa deve ser coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde e pode ser implementado em todos os municípios, em hospitais conveniados, unidades básicas de saúde e clínicas da família. O objetivo é garantir acompanhamento psicológico contínuo para esses responsáveis, além de cuidados médicos e orientações sobre as diferentes deficiências. A proposta da deputada Elica Takimoto e do deputado Vitor Júnior foi aprovada e segue para a análise do governador. Uma mãe que tem uma criança atípica, às vezes duas, às vezes três crianças autistas, imagina essa mãe, a sobrecarga que ela tem, como está a cabeça dela. E, geralmente, essas mães são mães que são abandonadas pelos companheiros. Então, aí, dobra essa sobrecarga. Então, a gente precisa cuidar dessas mulheres. São mulheres que estão extremamente ansiosas, sofrendo muito, com depressão. E a gente sabe que isso fica uma bola de neve. Então, o projeto é para criar programas, conscientização da sociedade, ver um apoio psicológico, ver como é que a gente pode acolher essas mães, esses pais responsáveis que cuidam dessas crianças atípicas aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Também pode ser criado o programa estadual de incentivo ao empreendedorismo para populações imigrantes, refugiadas e apátridas. A proposta do presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, garante a essas pessoas o acesso a direitos sociais e aos serviços públicos através de ações da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O programa também vai promover o direito do imigrante ou refugiado ao trabalho, com auxílio a vagas de emprego, além de cursos e treinamentos de língua portuguesa e combate à xenofobia. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para a análise das comissões. Com o objetivo de combater o preconceito religioso, foi votado na sessão de hoje uma proposta da deputada Dani Balbi para permitir que religiosos de todas as crenças tenham o direito de acessarem estabelecimentos e instituições de longa permanência para prestarem assistência religiosa. O projeto inclui hospitais, estabelecimentos prisionais, unidades do Degase e de comunidades terapêuticas. Segundo o texto, para que seja liberado o acesso do religioso, basta declaração de vontade do interno ou paciente, ficando proibida a exigência de qualquer tipo de diploma, carteira ou outra forma de prova. O projeto foi aprovado e segue para a segunda discussão. O Departamento de Trânsito do Estado do Rio, DETRAN, pode ter um serviço de emissão emergencial de documento provisório de identificação para cidadãos que tenham perdido, tenham sido furtados ou roubados. A emissão só poderá ser feita caso haja comprovação da urgência da utilização do documento, como, por exemplo, em casos de viagens, provas de concursos públicos e outras atividades em que não seja possível substituir a forma de identificação pessoal. De acordo com a proposta do deputado Luiz Paulo, o DETRAN terá 24 horas para emitir o documento. O projeto foi aprovado e segue para a segunda discussão em plenário. Imagine, cidadão sai de Minas Gerais e vem para o Rio de Janeiro, perde seus documentos todos, ou é assaltado, fica sem documento nenhum. Ele quer voltar para Minas, ele compra a passagem. Na hora de embarcar, ele tem que apresentar carteira de identidade. Ele não tem documento nenhum. Então, o que é que fazem os estados, por exemplo, São Paulo? O órgão de trânsito, aqui especificamente o DETRAN, tem que, em 24 horas, emitir uma carteira provisória. Que o DETRAN pode dizer que vale por 90 dias, pode regulamentar. É só para embarcar e chegar no seu destino. Se for de avião, mais grave ainda. O avião não entra de jeito nenhum. Então, isso visa garantir ao cidadão que, prejudicado por uma perda ou um roubo, ele possa continuar a exercir seu direito de ir e vir.